Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade é com vocês? Vamos começar um vídeo aqui no carro, em um cenário totalmente diferente Que eu achei um chocolate que é... diferente, vamos dizer assim Eu achei um chocolate Dars, só que ele tá fazendo, vamos dizer assim, uma associação com uma outra marca conhecida De um sorvete, que se chama Pino Aí eles transformaram tudo isso em um chocolate, vou mostrar aqui pra vocês Esse daqui é o chocolate Dars, recheado com aquele creminho gostoso do sorvete Pino Será que é bom? Vamos experimentar? Vamos abrindo aqui, pra ver se é bom ou não Embaladinha toda certinha, tem um lugar certo pra gente abrir, ó Abrindo E aqui está Esse daqui é o chocolate Dars São 12 tabletinhas de chocolate, ó Todos cortadinhos, bonitinhos Tá vendo aqui? Então vamos experimentar Mas é bom? Olha aqui, gente, o recheio dele Hum, é muito gostoso Parece que a gente está com menos sorvete Mas em forma de chocolate Hum, bom demais, cara Se você mora aqui no Japão e se encontrar esse chocolate, compra Compra que você não vai se arrepender O chocolate Dars já é bom, né? Aí recheado com pino Nossa, ó, ficou daqui Então é isso, pessoal Terminando então mais um vídeo Trazendo mais uma curiosidade Mais uma novidade aqui no Japão Eu não experimento somente coisas bizarras Coisas gostosas também Eu experimento Na verdade, é bom demais Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo Que isso vai ajudar pra caramba Na divulgação do Crazy Japão TV Pelas redes sociais Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva E tem aquela engrenagenzinha do lado ali Do se inscrever Clica ela e ativa as notificações Se você estiver no celular No smartphone No ladinho tem um sininho Clica também ali E ativa as notificações Pra você receber todos os vídeos Na sua página inicial No seu smartphone também Que tem muita gente Que não está recebendo As notificações O YouTube está bugado aí E não é todo mundo Que está recebendo os novos vídeos Do Crazy Japão TV Beleza? Se você está assistindo pelo Facebook Compartilhe com os seus amigos E esse foi o Crazy Japão TV Sem os olhos do Japão Fui Tchau Au